A foi em relativa à atividade e ensino-aprendizagem que está em orientação do Ministério da Educação, Escola Ensino Básica Central, Sérgio Vieira de Melo, se dá o que ele implementa o Programa Merenda Escolar, está em aprovação do CPV do Ministério da Educação. Diretor da Escola Teten, a gente implementa o Programa Merenda Escolar, tem que basear o CPV número de alunos, não é bem que a merenda lá. Tem que lá atuar dados número de alunos, não é bem que existe. A gente implementa em fevereiro o valor de 100% de 8.545,50. De lá para o Rio, Lima Ratos, e para o Rio, Lima Turcene. Não inclui o centro ou o filial Hamutu, lá no centro, não é o valor de 100%. Quando foi a filial Irma, foi a filial Lima, no centro, o centro de Verde Melo, o filial Irma Turilar, a escola Motoulo, a escola Kupaiol, a escola Alto Hospital, a escola do hospital, a escola mais é, mas agora não somos por escoltar, a escola de educação inclusive, e até a vez. Moloque, Diretor Nacional de Ação Social Escolar, Joaquim Martins Ateten. Ato continua o programa Merenda Escolar, o Orçamento do Odésimo. Afo em estado de emergência, tamba surto COVID-19, Diretor da Escola Cira Tenkihalo proposta para o Ministério da Educação cada município. Horas na Escola Ensino Básico Central, Sérgio Vieira de Melo. Registrou na estudante, José I, todo o terceiro ano, Iharihun Idaresin. Felicitas Borges, Aniceto Leite, G.M.N.